Gente, onde estou, meu Deus? Que lugar é esse? Estou no shopping e hoje eu tenho um desafio a cumprir aqui no shopping. Eu preciso conseguir montar um look de até 100 reais. E pra isso dar certo, eu chamei uma amiga que é consultora de imagens... Você é o que, amiga? Designer? Consultora de imagem, estilista, personal stylist com vocês, Gabriela Gunha! Gabi, conta uma coisa. Você acha que a gente vai conseguir fazer essa missão? Cara, eu acho que sim. Sempre vale a pena tentar. Eu não sei quando foi a última vez que eu tentei montar um look de 100 reais. 100 reais. Eu só devo ter passado por esse momento na vida, né? Mas pode contar uma coisa? Tem que ser o look, a roupa e o sapato também. Não, vamos sair de blusão e chinelo. Não, tudo bem. Se não der o sapato, ok. Mas a gente tem que tentar o sapato. Tá, não, legal. Olha só. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte. Promoção. Não, Black Friday tá chegando. Ah, é mesmo. Então assim, já deve estar rolando promoção. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Pra gente montar um look, a gente precisa saber de duas coisas. Pra quem a gente vai montar e pra onde. Aham, pra Letícia. Então duas coisas básicas. E tipo assim, tem que ser o do meu estilo. Eu não sei se existe um estilo, mas eu tenho algum estilo. Tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Então tem que ser o meu estilo. Porque 100 reais parece pouco, mas é muito dinheiro. Pelo menos pra mim. Isso é pra você, né, querida? Milionária acabou de voltar da Disney. Mas enfim, tem que ser um look. É, e de 100 reais é muito dinheiro. Agora a proposta, eu acho que não precisa ser noite. Eu acho que pode ser uma coisa meio de... E assim, uma coisa bem normalzinha. O que você acha? Tá, vamos se jogar. Talvez se a gente já pensasse num vestido, que aí já é uma peça menos, você acha? Mas vestido é uma peça menos, mas precisa de... Mas geralmente é mais caro. Hum, então as coisas. Então a gente tem que se jogar. Tá, então olha, gente. Pode ser que esse desafio não dê certo. É, mas a gente tem que tudo pra dar. Mas a gente tá torcendo pra que dê. E olha só, isso não é um vídeo público, tá? Estamos no Shopping Vitória, inclusive. Precisaremos filmar de chavado, senão vamos ser... Como se fala? Expulsas do shopping? Expulsas, eu acho que é. Expulsas da balada, eu já fui. Se eu fui? Nunca, jamais. Talvez a gente seja do shopping. Eu sou uma pessoa muito comportada, nunca se dispõe da sala. Vamos, miga! Vamos tentar pra ver no que dá. Então, as t-shirts de malha são super tendência. Eu acho que não ia pensar nesses t-shirts que são baratas. Eu gosto de cinza, preto, branco. É, ali na porta a gente já achou, mas na porta você aumentou as coisas mais baratas. Mas, cara, a gente vai atrás deles mais baratas. Entendi. Então, vamos lá. Gente, vamos lá. Gente, eu amo cactos. Então, tem uma blusinha aqui, 20 reais de cacto, eu já gostei. Quem sabe? Quem sabe seja ela escolhida, mas vamos ver mais. O primeiro segredo da pechicha é não compra a primeira coisa que você vê pela frente. Você vai gostar, gostou legal, mas você... Você esconde em alguma área. Esconde atrás, assim, ó. Você vem aqui, entendeu? Bota aqui atrás, pá, sua pecinha e vai ver outras coisas. Porque pode ser que você encontre uma coisa mais legal e mais barata. Estamos na C&A, está com Black Friday ou Black Week. Não sei se as pessoas não entendem que Friday é sexta-feira, talvez. E talvez também, olha, 30 reais. Talvez, com certeza, bata os preços da Líder. É, ainda bem que a gente não comprou. Que é uma coisa muito difícil, tá? Viu, galera? Se a gente tivesse comprado de cara o que a gente achou barato, a gente já ia se ferrar. Para a balada. A galera, e ó, gente, o pessoal da balada aqui curte um rockzão pesado. Ah, gostei. Ó, o casaco de couro. Acho massa. É, no verão, né? Nossa, tem bastante gente aqui até. Mas, bomba, bomba. Aquilo ali no verão dá. Dá para fazer um rock lá na Mais e tal. É mesmo? Com o seu croppedzinho e fazer piriguete. Verdade. Gosto. Hum, olha essa blusa aqui, essa cara. Cadê? Ah, achei lindo. Achei lindo. 40 reais é muito caro, amiga. A gente tem 100. Tá, 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 tá. Que temos 100 reais para gastar no look completo. Então, vamos lá. E aí, Gabi, 100 e A não rolou? Não rolou. Tipo assim, eu acho que você curtiu mais a sua blusa do Cactus lá. É, gente, a blusa do Cactus está ganhando. Cara, a gente achou um shortinho que a gente não mostrou para vocês. A gente mostrou? Não. Nossa, de couro fake, né? Nossa, não vou comprar para mim. Quanto que estava aquilo? 40 reais. 40 reais. Aí seria a blusa, mas o short, 60. De graça, de graça. Olha onde estamos agora. René. Será que vai ter alguma coisa? Não está com cara de promoção a René, né? Vamos ver. Gente, um vestido. Você lembra do preço dele? 30 reais. Só que ele é infantil, gente. Ele é meio deslustrado. Vamos tentar, né? Sabe? Deu, gente, mas ele tem o problema. Qual foi o problema dele? Ele tem um estilotinho. Bom, gente, René tem várias opções legais para você que quer pagar pouco, né, Gabi? O quê? A René tem várias opções legais para quem quer pagar pouco. Mas o vestido estava furado. Eu não acho que tem muito, não. Eu acho que a René é cara. Mas nem naquele fundo que a gente foi. Não, eu achei que lá tem umas opções, mas que não são umas opções muito legais. Igual a gente achou na Líder, a gente achou mais coisa do vestido lá. A René, ela é uma loja cara. E aí a gente encontrou lá, tem um bazar, um ponta de estoque. Mas que também não tem que ser muito bom. Mas se aquele bicho não tivesse rasgado, ele seria o desafio completo, né? Vamos por aí. Black Friday, a Zara está de Merry Christmas, meu amor. Ah, meu Deus. Cadê o Black Friday, Zara? Saldão. Zara, queríamos Black Friday. Saldão, já foi há muito tempo. Antes de eu viajar, estava lá. Acho que a gente está entrando aqui agora. Vamos ver o Black Friday. O que é a Zara na nossa vida? Tempo perdido. A Zara quer ter dinheiro para comprar essa loja inteira. Quer ter essa loja. Olha, com R$100, querido. Não dá para a Zara, né? Não, não dá para R$100, não dá. Se for uma promoçãozinha, você não tinha nem promoção de Black Friday. Nem não. A promoção deles já tem tempo, já rolou e foi muito boa, inclusive. É mesmo. Teve coisa boa na promoção. Agora estamos indo para onde? Agora a gente vai para Riachuelo. Riachuelo. Leve três, pague dois. Terceira peça grátis. Só que não dá para levar nenhuma. Tudo feio. Gente, sobre a Riachuelo, decepção. Rolou nada. Nenhuma química, assim, nem passou perto. Então, acho que a gente já encontrou o look, né, Gabi? Vamos para a Líder. Vamos voltar para a Líder, porque eu acho que lá está o nosso look de R$100. Minha cabeça está queimando com o sapato. Eu não sei como é que nós vamos resolver esse sapato. Está muito difícil porque o sapato... Vamos comprar uma faiana. Gente, nós vamos tentar um sapato na Constância. Mas a gente nem pegou uma roupa ainda lá na Líder, gente. Mas vamos ver o que temos aqui. Nada, gente. Só o preço mais barato era R$49,99. Ou seja, R$50. Então, não tem. Vamos voltar para a Líder. Você vai sair com o que inteiro da Líder. Do pé à cabeça de Líder você vai sair. Eu acho que sim. Vamos ver. E aí, achamos? Achamos. Vamos pedir... Quanto? Você consegue mais? Você consegue mesmo? E a gente tinha várias opções, tá? Não era só essa opção que ela estava vestindo. Não, gente. Aqui a gente encontrou mais de uma opção para o look. Estou muito chocada porque eu gostei muito. Eu achei que essa t-shirt tem tudo a ver comigo porque é de cacto. Esse shortinho imita coro fake. E o tênis, pelo amor de Deus. Não, e a gente ainda tem uma somada pegada. Não, eu nem cheguei a provar porque eu gostei tanto desse tênis que... É, mas olha... Mas olha só. R$29. Esse aqui é R$39,00. Esse aqui... Esse aqui é de sandalinha de R$29,00. Olha só, também. Faz uma estileira também, sabe? É, ficaria super pressionado, mas é porque eu achei que esse tênis é a minha cara. É, é a montanha. E aí, Gabi? Desafio cumprido? Desafio cumprido, meta cumprida. É missão cumprida. E aí, qual é o próximo desafio que você quer ver? A gente pode voltar, pode fazer outros desafios de make. Com menos de make. Com menos de reais. Gabi, muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. E gostado do look também, pra vocês verem que foi R$100,00. A gente, ó... Dá pra fazer um look top. Isso aqui, ó. Dá pra sair no verão, montando. Verdade. Agora não se esqueça de se inscrever no canal, né? E comentar aqui o que vocês deixaram ali. Ah, vai lá no meu canal também, gente. E até lá com meu iPhone vai aparecer aqui. Tchau!